E mais notícia da área policial, porque na madrugada de hoje, um homem foi assassinado em Bahia. Aliás, esse foi o destaque de Flávio Fernandes quando ele começou o programa aqui comigo. Vou voltar a chamar ele pra ele trazer os detalhes. Flavinho, conta aí as circunstâncias de mais esse crime. É verdade. Esse crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira em uma avenida sem movimento, no centro da cidade de Bahia, próximo à linha férrea e ao mercado público. A vítima, de acordo com a polícia, foi identificada como um Edinaldo dos Santos Guedes, de 29 anos. Ainda segundo a polícia, ele foi interceptado por um veículo com homens dentro, que já chegaram atirando. E dispararam cerca de quatro tiros contra Edinaldo. Dos quatro, dois atingiram a vítima, sendo um na cabeça e outro no braço. Edinaldo morreu na hora. A polícia destacou que a vítima não tinha passagem pela polícia. Mas, segundo os policiais que estiveram no local, ele praticava assaltos na cidade de Bahia. De acordo com o delegado Rodolfo Santa Cruz, Edinaldo, até o momento não há informações se ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas. É mais um crime a ser investigado pelo núcleo de homicídios da cidade de Bahia. Aqui tem a frente o delegado Ademir Fernandes e, com certeza, vai, nesses dias, dar uma resposta e identificar os autores deste crime e a real motivação. Viu, Anny? Eu volto contigo. Obrigada, Flavinho. Aliás, crime de homicídio em Bahia e crime de homicídio também.